Para de ir dormir, com o amor do Paddington. Já a seguir, as aventuras de Paddington no Nick Jr. A Blue é a cadelinha que tem talento de artista e está sempre ao teu lado. A Blue sabe cozinhar, dançar e torna cada dia uma aventura brutal. Não percas as pistas da Blue e tu. Na próxima semana, de segunda a sexta, às 18h05, no Nick Jr. E agora, um pequeno intervalo para publicidade. Aqui no Nick Jr. Gostas de desenhar? Claro, criar arte é maravilhoso. Então prepara-te para passar grandes momentos com o Fantastic Pad. O quadro mágico iluminará a tua imaginação. Agora vais divertir-te muito mais ao ver os teus desenhos brilhar com o Fantastic Pad. Fantastic Pad é a nova forma super divertida de pintar, desenhar e brincar. Fantastic Pad é um quadro mágico no qual tudo o que desenhares terá vida e ilumina-se na escuridão. Coloca o fundo de brilho e deixa que os seus efeitos de luz iluminem a tua inspiração. Depois, limpa o quadro com o apagador incluído para voltar a desenhar. A diversão nunca se acaba. O segredo do Fantastic Pad são os seus fascinantes efeitos de luz LED que iluminam o ecrã para que possas criar desenhos emocionantes e cheios de vida. Repara bem. Poderás iluminá-los com muitas luzes de várias cores ou escolher a cor que quiseres. Tens oito luzes diferentes para desenhar sem parar. Pinta uma máscara luminosa. Ficará espetacular. Fantastic Pad inclui muitos modelos super divertidos. Podes desenhar uma tardaruga e depois ver como brilha. Também podes brincar com os teus amigos. E ainda há mais. Com o Fantastic Pad aprenderás muitas coisas novas da forma mais divertida que possas imaginar. Que mais se pode pedir? Se para os seus filhos as viagens de carro se tornam chatas e intermináveis, agora pode fazer com que sejam muito mais emocionantes enquanto brincam sem parar com o Fantastic Pad. Também é a luz noturna mais divertida para o teu quarto. É super divertido! Não vais querer deixar de brincar. Inclui ventosas para que possas escrever mensagens e pendurá-las onde quiseres e graças ao seu suporte, segura-se sozinho. Também inclui três marcadores mágicos de ponta dupla, 30 modelos para criar, aprender e brincar. Um fundo para potenciar o brilho, um apagador, um saco de transporte e um livro com ideias. Agora vais divertir-te muito mais vendo os teus desenhos brilhar com o Fantastic Pad. A tua imaginação brilhará como nunca com o Fantastic Pad. Já acabou o intervalo aqui no Nick Júnior. Quando os miúdos acompanham o Paddington, ganham conhecimento e independência, bem como compreendem a importância da família e do trabalho em equipa para resolver situações complicadas. Paddington! Paddington!